Pessoal, hoje eu tô aqui com o OnePlus 10 Pro 5G. A OnePlus é uma marca que mira aqui nesse segmento bater de frente com o Samsung e Apple. É uma situação difícil, né? Samsung e Apple estão muito bem estabelecidas no mercado e lançar aparelhos premium pra tentar competir com essas empresas é realmente difícil. Mas aqui a gente tem um bom candidato, porque assim, o OnePlus 10 Pro 5G, ele traz o melhor processador que a gente tem no mercado atualmente, que é o Snapdragon 8G 1, a primeira geração aí dos novos processadores da Qualcomm. Então aqui a gente tem muito poder de processamento. Também temos uma tela muito incrível, um design que eu particularmente gostei bastante, tá? Acho que ela acertou bastante aqui nesse design fosco e também até mesmo nesses módulos de câmera que copiam um pouco, lembram um pouco os da Samsung, mas de qualquer forma é um baita de celular, tela de 6.7 polegadas e que a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Esse vídeo é de primeiras impressões, vai dar pra gente conhecer bem o aparelho, mas não chega a ser uma análise aprofundada, tá bom? Se você é novo nesse canal, considere se inscrever que aqui tem vídeo de celulares e também outras tecnologias toda semana. E bora lá! Pois bem, e vamos começar falando aqui da tela, porque a tela desse celular é realmente incrível. Como você pode ver, tem um preto absoluto aqui nessa tela AMOLED, com a de HD, então é uma tela 2K, que tem resolução aí de 1440. Se eu buscar aqui do lado e colocar o meu celular, você vai perceber que, é, talvez pela câmera não dê pra ver tão bem, mas pessoalmente eu vejo o quanto esse preto aqui é muito mais preto do que, por exemplo, do Samsung Galaxy S20 FE. E a tela dele é de 120 Hz, só que aqui a gente tem o display LTPO, que é aquele display que consegue fazer a adaptação de 1 Hz até 120 Hz, de forma inteligente. Então isso também consegue fazer com que ele consuma menos bateria, exibindo algumas coisas. Então quando tá algo estático assim, ele não consome tanta bateria porque ele tá em 1 Hz, então ele tá numa frequência de atualização mais baixa. Quando eu passo a utilizar o celular, aí ele vai fazendo uma frequência adaptável. Então aqui ele consegue fazer a economia da bateria de uma forma mais inteligente. E assim, ele é realmente grande, tá? Pegando na mão aqui, é um celular bem grande. Isso você vai ver depois, eu vou comentar melhor, que é bacana pra você jogar, assistir, filme, enfim, dá realmente, passa uma impressão de um topo de linha. Então pra dar mais detalhes aqui sobre o design dele, ele traz esse aspecto fosco, parece até que tá com capinha, mas ele não tá com capinha, é assim mesmo. Esses módulos de câmera eu achei da hora, achei legal, mas eu tenho certeza que muita gente não vai gostar, tanto que aqui na redação o pessoal já comentou. Aqui a gente tem o Hasselblad, o que é a parceria com aquela marca de lentes famosas e tudo mais, de câmera. Então, eles fizeram de novo essa parceria, no ano passado já tinha feito com o OnePlus 9 Pro. Inclusive, essa é uma das críticas que a gente pode dizer, porque não trouxe novidades em relação à câmera. O módulo de câmera é basicamente o mesmo. Tirou ali um monocromático, né? Tirou uma câmera monocromática, que também foi uma escolha muito bem feita ter tirado aquela câmera, porque não fazia realmente grande diferença, nada que você não pudesse fazer ali com o filtro na mão mesmo, não ia dar grande diferença. E assim, parece realmente que ele tá com capinha, e eu achei muito bonito isso daqui, cara. Muito legal mesmo. Aqui na lateral a gente tem metal, e aqui a gente tem algo que a OnePlus costuma trazer nos seus smartphones, que você pode selecionar o modo de toque. Então, aqui ó, se eu botar pra cima nessa chavezinha, ele fica em silencioso. Se eu trazer ele pro meio, ele vai vibrar. E se eu trouxer pra baixo, ele vai botar ali no modo pra tocar. Então, ela traz uma chave só pra isso. O que é extremamente discutível, mas eu tenho certeza também que muita gente que gosta dos aparelhos da OnePlus já buscam isso, já estão acostumados e acham isso legal. Aqui também tem o botão Power. Embaixo a gente tem o alto-falante, temos USB tipo C, temos aqui a bandejinha de chip, aqui no outro lado nós temos os botões de volume, e em cima nós temos só o microfone. É bem limpo aqui e retinho. Ele traz essas bordas curvas, que é algo que a Samsung costuma adotar, né? Essas bordas curvas aqui nas laterais. E é um detalhe que chama bastante atenção de muita gente. E dá pra ver que ele tem um aproveitamento legal da parte frontal, isso também deixa o celular mais bonito. E apesar de ele ser grande, ele não é tão grosso, tá? Ele passa esse aspecto de ser fino e isso também é um ponto positivo pra ele. O leitor de digitais não está aqui ao redor, ele está na tela, como já está bem indicado. E um detalhe sobre o leitor de digitais é que, como o celular é grande, se você colocar aqui embaixo, intuitivamente, você não vai conseguir acessar. Então você já tem que mirar um pouco mais pra cima. E essa daqui foi a capinha que veio com ele, que também é fosca, é mais ou menos da mesma cor, é um pouco mais clarinha. E deixa eu colocar ela aqui. Isso aqui, ó, ele tem um flash, tá? Às vezes as empresas trazem algo e parece não ser nada, enfim, tem um flash aqui e o resto das outras câmeras que eu comento melhor mais pra frente. E sobre desempenho, só pra gente dar uma pincelada, ele traz aqui o Snapdragon 8G em 1 e ele traz, como ele é um topo de linha, o FS 3.1 na parte de armazenamento. Então isso quer dizer que ele consegue ler e escrever arquivos muito mais rápido do que os celulares intermediários, que costumam vir com o FS 2.1, o FS 2.2. É uma tecnologia de escrita e leitura, e a gente já escreveu sobre isso no site, vale a pena dar uma olhada. Isso faz bastante diferença no seu uso diário. E tem também 12 GB de memória RAM, então é um monstrinho, assim. Tem 256 GB de armazenamento. Ele já vem, é claro, com o 5G, o que há de melhor no mercado, então se não trouxer esse 5G seria estranho. Tem NFC, então você pode fazer pagamentos por aproximação. E o sistema utilizado por ele é o Oxygen OS, que tem essa navegação aqui por padrão, ó. Você volta vindo aqui, sobe por aqui. É basicamente isso que a gente tem de navegação aqui. Sugestões de notícias. Os aplicativos principais. Só pincelando a interface, né? Agora, tem outro destaque nesse celular, que é a velocidade de carregamento dele. É uma velocidade de carregamento muito alta. Ele já traz uma bateria muito grande, né? Como ele é grande, isso possibiliza também colocar uma boa quantidade de bateria. Ele traz 5.000 mAh de bateria. É só pra efeitos, né, de... Pra gente saber, né? Eu sempre falo aqui quantos mAh tem de bateria cada celular. Então você vai criando o hábito de saber mais ou menos quanto cada um dura. E aqui traz 5.000 mAh de bateria. E o carregamento dele é de 80 watts. Normalmente os celulares não passam de 20, tá? Os mais comuns aí. E aqui a gente tem um carregador de 80... Você repara que ele é até grande. Ele é um parrudão aqui, ó. Tá SuperVoc. Escrito aqui bem pequenininho, SuperVoc. Que é a tecnologia aqui utilizada pro carregamento rápido. Que é 80 watts no fio e 50 watts wireless, sem fio. Naquelas estaçõezinhas de carregamento. Inclusive, se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Que eu mostro como funciona o carregamento sem fio nos celulares. Que tem fio, mas enfim. Ele consegue carregar 100% em 30 minutos. Mas o mais surpreendente é que em 10 minutos você consegue cerca de 40% da bateria, da carga. Sem contar que 5.000 mAh de bateria, se você não utilizar... Porque tem a opção de você não utilizar a resolução 2K, né? Você pode diminuir a resolução. Você pode diminuir algumas coisas. E aí a bateria vai longe. E quando ela acabar, você já vai lá e recarrega. Esse é o poder, essa é a vantagem de você ter um celular topo de linha. E aqui é um diferencial como topo de linha. Porque nem Samsung nem Apple trazem essa possibilidade de você ter um carregamento tão rápido. Então, só isso aqui, ó. Pra quem já é muito acostumado com aparelhos chineses, pode querer optar pela One Plus, nesse caso. Pra conseguir ter esse carregamento rápido. E só pra gente ter como comparação, o Redmi Note 11 Pro Plus, que é um celular que vem com carregamento rápido de 120 watts, que é muito mais, né? Consegue carregar em 20 minutos, 100% a carga total. Então, só pra você ter uma ideia. Tá aí na parte de desempenho. Afinal de contas, esse processador é tudo isso mesmo? É tudo isso e um pouco mais. Assim, ele tem muito desempenho. Já no benchmark, a gente já vê que ele fica lá em cima. A pontuação que eu tive aqui com esse celular foi até baixa pelos benchmarks que eu vi de outras pessoas. Mas ainda ficou alta, ficou ali no topo, é claro. E assim, pra você jogar com esse aparelho, é simplesmente uma experiência incrível. Porque a tela dele tem um preto que é bastante preto, é um preto absoluto aqui. Então, assim, você tem um contraste muito bom, as cores são bastante vivas. Também isso influencia na hora que você vai assistir alguma coisa. Mas pra jogar, a experiência aqui é sensacional, é incrível mesmo. É um excelente aparelho pra você jogar. Genshin Impact, em alguns momentos, assim, você vê que daria pro celular ir um pouquinho além. Mas é um jogo pesado e ainda assim, extremamente alto. E só em alguns momentos, se você baixar só uma configuração, ele já vai muito mais longe. Então, é um celular incrível pra você jogar, pra você assistir filme e consumir conteúdo pela tela dele. E pelo tamanho de tela também. Já a parte da câmera, é sem dúvida aí um dos pontos que vale ressaltar, que é bem parecida com o do ano anterior. É praticamente o mesmo módulo de câmera, com exceção de que aqui a gente não tem a monocromática, que é completamente dispensável. Na teoria, a monocromática é utilizada pra auxiliar as outras câmeras, mas isso a gente vê na prática que não se confirma. Então, assim, fotos preto e branco, você consegue fazer utilizando filtro, né? Você tira foto e bota o filtro lá pra baixo. E aqui a gente tem um conjunto que ainda assim é interessante. A gente tem a Hasselblad, não tem grandes mudanças aqui. A Hasselblad, a parceria dela, vem certamente na parte de precisão e escolha das cores, né? Então, assim, tem essa parte da sensibilidade, experiência da Hasselblad em dar uma cara pras câmeras da Mano Plus. E a gente tem a câmera traseira de 48 megapixels com estabilização óptica. Isso é muito bom, muito interessante pra você conseguir fazer as fotos com excelência. Mas o que se destaca nessa câmera principal é o zoom óptico de 3.3 vezes, que você consegue aproximar muito e não perde tanto detalhe, porque é óptico, né? Então ele consegue preservar, não é digital, ele não tira a foto e amplia pra você. Ele utiliza as lentes pra conseguir fazer o zoom. Isso resulta numa qualidade de imagem muito excelente, muito boa mesmo e pode quebrar o galho em várias situações. Tem também uma telephoto que, apesar de ela ser bem fechada, assim, pra você tirar fotos, de repente, pra ambientes, enfim, que tem alguma pessoa que você quer tirar foto, algum objeto que você quer recortar do ambiente, que é aquele objeto, também pode ser utilizado pra macro, né? Então você pode se aproximar e utilizar a telephoto pra conseguir tirar as fotos macro. E temos aqui ainda a ultrawide, a ultrawide de 50 megapixels, que é claro, ela consegue fazer o que a maioria das câmeras ultrawides em outros celulares fazem. Ela te dá a opção de você ter um ângulo maior e aí pega detalhe e tal, mas se você der um zoomzinho qualquer, você já percebe ali que fica evidente que não tem tanta qualidade quanto as outras. E nesse caso, muitas vezes, vale mais a pena você tirar mesmo com a principal. O modo Pro desse celular é sensacional, tá? Isso é um destaque realmente do fato de a Hasselblad ter vindo com a parceria, porque você pode mudar ali algumas opções. Então se eu entrar aqui, ó, no modo Pro, eu vou vir em Mais e eu vou entrar no modo Pro aqui. Então aqui dentro, se eu pegar o carregador aqui como objeto, eu vou poder fazer fotos controlando aqui o foco. Então eu posso jogar o foco lá pra trás. Então você pode brincar bastante aqui, ó, com o foco, você consegue alterar ele. Você consegue tirar a foto aqui mais perto, você consegue tirar a foto mais longe e aí ele vai pegar mais a parte de trás. E aí você consegue fazer algumas brincadeiras, né? Você consegue tirar umas fotos que são bem interessantes. E temos ainda a selfie. Então deixa eu tirar uma selfie aqui só pra mostrar pra vocês. E aqui a gente teve um upgrade em relação à versão anterior, que é essa daqui, é de 32 megapixels. Então deixa eu vir em foto e aí alterar aqui pra selfie e tirar uma selfie pedindo aquele like, é claro. A selfie desses celulares estão se destacando muito, elas estão ficando com muita qualidade, cara. Dá até... assusta um pouco, né? Porque daí a gente vê aqui, ó, as rugas, começa a ver os detalhes e começa a ficar complicado. Mas a qualidade de imagem tá realmente boa aqui. Então, sem dúvida, a selfie não vai te deixar da mão. Eu bati aqui, porque eu costumo bater todas as selfies aqui quando os celulares chegam aqui no estúdio e acabo comparando elas depois, no mesmo ambiente, né? Por isso que eu não bati na rua. Então na luz da rua ela vai acabar sendo ainda melhor. Agora outro ponto, esse celular filma em 8K 24fps, 4K 120fps, que pode ser bacana pra você fazer câmera lenta. E seria isso basicamente da parte da câmera. Sem dúvida, sim, olhando por cima, você já vai ver alguns detalhes que realmente deixam a desejar. Principalmente na parte da câmera, a concorrência faz melhor. Mas ainda assim, é sempre legal a gente dar uma valorizada em concorrência, de qualquer forma que seja, entre as empresas. E a OnePlus é uma das marcas que tenta bater de frente com Apple e Samsung. Só o fato de ela se aproximar um pouco ali, ficar pau a pau em alguns quesitos, já é realmente bacana ela conseguir. Porque são empresas muito bem estabelecidas, Samsung e Apple, né? Então, bem bacana a gente ter uma outra marca no mercado, a OnePlus, que nos tempos mais recentes está decepcionando um pouco os fãs. Eu sei disso, muita gente curtia muito mais a OnePlus no começo. Mas ainda assim, é uma empresa que tem caprichado nos celulares e eles continuam tendo um excelente acabamento e muita qualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. A gente se vê no próximo, um grande abraço, tchau, tchau, fui!